O Ferry, o que que vai, o que que você vê pra 2022 como empresa? O que que vai pegar? O Marvel agora quer comprar um pedacinho de um papel de uma empresa, dá um nome aí, vai, vai. Bora, DARF agora, de 31 de dezembro de 2022. O que que eu compraria hoje? Banco Inter. Banco Inter, só porque você é colorado? Não, não tem nada, não tem nada. É o banco do time. Se Grêmio, você não compra. É que, pô, tu perguntou hoje. Agora. Eu compraria hoje. Dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Eu compraria Banco Inter. Rio de Janeiro, hoje é o dia do Rio de Janeiro. Parabéns, Rio de Janeiro, parabéns. BID11 tá R$25,00, eu compraria BID hoje, BID11, eu compraria hoje. O que que é o BID? O Banco... Banco Inter, Banco Inter. BID é Banco Inter. BID é BID11. Já acabou de encarecer o Banco Inter nesse exato momento. Exatamente, acabou de encarecer. Mas assim, o Brasil, cara... Tá sempre na beira do abismo, né, cara? Não vai nunca dar certo e nunca dar errado. É uma boia. Ele fica assim, ele não voa, mas também não afunda. É, exato. Aquela coisa, aquela foda, maldade. Você ganhou dinheiro com o Brasil? Eu, sim. Então não fala isso. Mas e daí? Eu tô falando do Brasil. Não, não tô falando do Brasil. O Brasil é o quê? O que que é o Brasil? O que que é o Brasil? O que que é o Brasil? São 74 milhões de pessoas na SPC. Mas aí é aquilo que você falou. Falta de sentar o cu na cadeira também. Não só isso. Então vamos investir. Você que é um cara do mercado financeiro, você tem os seus amigos da confraria. Vamos investir na molecada, aprender a... Mas não só isso, cara. Não só isso, cara.